É como ontem, tudo mudou, um recomeço que começou Há um nome que me faz querer ouvir mais, querer ficar mais Há um nome que me faz querer ouvir mais, querer ficar mais Mas, como todos os porquês, por todas as desculpas inventadas Por deixar portas fechadas pra imaginação Sigo com o tempo em minhas mãos Cabe a mim e a você, não deixar ninguém mais ver Que o mundo pertence a nós, e que o mundo nos deixa só Música 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 E que o mundo nos deixa só Música 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 Música